A situação deixou os moradores da rua assustados. É que durante a tarde de ontem, um homem de aproximadamente 40 anos invadiu uma casa localizada na rua Maru Tavares, no Jardim Cruzeiro. Testemunhas relataram que ele quebrou vidros e ficou ferido. Na residência, mora uma adolescente, três crianças e outros dois adultos que não estavam no momento. A vizinha foi quem ajudou a jovem. Invadiu a casa dela e ela pedindo socorro, que ele tinha invadido a casa dela, estava quebrando tudo, e ela não sabia qual criança que ela cuidia, porque as crianças estavam brincando logo na casinha que ele foi quebrar, né, do fundo. Ele empurrou as crianças, jogou longe, daí a minha netinha saiu, que ele estava querendo desmaiar, que ela tem problema, né. A casa é alugada e pertence aos familiares do indivíduo que invadiu. Por isso, segundo o relato dos moradores, ele dizia a todo momento que o local era dele. A polícia militar foi acionada e o SAMU encaminhou o homem ao pronto atendimento. A polícia militar foi acionada para dar atendimento, para dar apoio, na verdade, a uma situação onde um homem teria invadido uma residência. Ao chegar no local, já estava no local lá a guarda municipal e uma equipe do SAMU, que repassaram a situação para nós. Que este homem, que possivelmente estaria drogado, e acabou invadindo essa residência, então a solicitante conseguiu pedir ajuda, né, e as equipes compareceram ao local. Ele acabou se machucando nessa situação, porque ele possivelmente desfriu os socos em uma janela de vidro e se cortou. Então ele foi encaminhado para atendimento médico e depois para assinatura de um termo circunstanciado por invasão de domicílio. Sangue por rosto as crianças, jogou as crianças longe. E falavam que a casa era dele? Falavam que a casa era dele, que queria que eles acupassem a casa de um jeito e de outro. Que era para desacupar a casa, que eles não mandavam nada, que quem mandava nas barracas era ele. Isso já foi isso. E aparentemente ele estava sob algum efeito de álcool, droga? Ah, ele é drogado, ele vive drogado. Eu acho que ele devia estar muito, muito drogado, porque o escândalo que ele fez não foi para menos. Após ser atendido, o homem que tem as iniciais PHMS foi levado ao 25º Batalhão para confecção do termo circunstanciado por invasão a domicílio. A mãe dele foi buscá-lo devido ao estado de saúde do homem alterado. A mãe dele foi buscá-lo devido ao elbows